Cansado da luta, dos trampos da vida Saudade doida bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho, eu não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi um enxame de avelha sumir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do meu jatair Beirando o orvalho da alta pastagem Eu criei coragem pro rancho desci Gritei no terreiro, liguei na palhoça No eito da roça, meu velho, eu vi Seguindo o aceiro, fui subindo o trilho Na roça de milho eu entrei devagar O sol nessa hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo meu filho que roupa limpinha Não rele na minha pra não se sujar No peito do velho o suor corria Até parecia a mina da biquinha Meu filho, a água está num arvoredo Eu trouxe hoje cedo a corunga cheinha Até meu almoço eu deixei separado Até meu almoço eu deixei separado Está pendurado num ganho dar vinho Eu trouxe hoje cedo, bem madrugadão Arroz com feijão, jabá com farinha Com suas palavras eu já decifrei E nem perguntei mamãe onde está As roupas do velho com a chuva miúda E as mãos cascudas que nem jatobá E ele me disse ali nessa hora Você vai embora onde vai pousar Papai, eu tô indo, não se aborreça Antes que anoitece eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Entrou no roçado, o sudão foi atrás Eu também saí chorando escondido Meu velho querido, eu te amo demais Aproveitando essa moda que meu pai tá ali E minha mãe também Valeu gente, muito obrigado Obrigado